Se amor fosse comprado Seus colegas me contaram que está desmaiado e triste Vou te dar uma esperança, meu bem, o amor também existe Eu sei que você me ama, diz que estou no seu caminho Eu tento me aproximar e te dar todo o carinho Não entendo sua fuga, não sei o que você tem Será que é falta de amor, meu bem, ou é fofoca de alguém? Onde eu me encontro distante, você não vive contente Renascem minhas esperanças e te encontro de repente Mas existe uma barreira separando o nosso amor Me conte toda a verdade, meu bem, se não morrerei de dor Nosso amor é coisa séria, sofremos sem ter motivo Deixamos o tempo passar, mas agora é decisivo Coloque as cartas na mesa em nosso amor desigual Ou viva só para mim, meu bem, ou então ponto final Eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma esperança Eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma esperança Eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma esperança Obrigado.